Sagres Internacional, os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas. Sagres Internacional é com o professor de geopolítica, historiador Norberto Salomão. Professor, boa tarde, bom te receber aqui no estúdio nesta quinta-feira. Que bom, que bom, Jéssica. Boa tarde, boa tarde a todos que nos acompanham. Estamos aqui mais uma vez para refletirmos sobre o cenário internacional, alguma coisinha aí, né, do que vai acontecendo pelo mundo. Antes, professor, de entrarmos no nosso tema de hoje, para falar das eleições lá polarizadas na França, vamos dar uma circulada, começando pela situação do México, professor. O que aconteceu por lá? Pois é, lá no México, o André Manuel López Obrador, né, ele resolveu fazer, usar um instrumento constitucional para fazer uma espécie de referendo, de plebiscito, para confirmar ou não a sua continuidade no poder. Ele tem mandato até 2024. Ele é da esquerda, mas uma esquerda bem populista, com opiniões e ações muito contraditórias. E ele convocou, então, essa espécie de plebiscito ali, uma espécie de recall. Existe esse instrumento recall, mas não lá no México, né, tem essa possibilidade aí de confirmar ou não a permanência do presidente. É quase que uma tentativa de ver se é aprovação do governo. E aí, 20% compareceram às urnas, ele teve 93% do sim, e ele disse que não vai usar isso para tentar um projeto para reeleição, porque lá no México não é possível a reeleição. Ele disse, não, eu não vou usar não, eu poderia usar, mas eu sou democrata, eu sou contra reeleição, e não vou usar isso para tentar implementar nada do tipo. Só que tem um detalhe, viu, Jéssica, esse plebiscito só valeria mesmo, só seria vinculante, se 40% dos eleitores fossem às urnas, e só foram 20%. Então, na verdade, ele já fez uma coisa, sabe, ele já fez um... Cruzou a bola para ele próprio cabecear, né, como poderíamos dizer assim na linguagem futebolística. Preparou a casinha para ele, para dizer, olha, estão vendo como é que eu tenho popularidade, mas foi uma margem muito pequena que compareceu nessa votação. Tem destaque também para a Hungria, vamos saber as últimas de lá também. Pois é, lá na Hungria nós tivemos recentemente eleições, e quem diria, venceu com uma vantagem até considerável o Viktor Orbán. Viktor Orbán que vai para o seu quarto mandato consecutivo, Viktor Orbán que é da extrema direita, isso não agradou muito a União Europeia, né, porque ele é considerado um elemento contrário à União Europeia. Apesar de fazer parte da OTAN, tem relações muito amistosas com Vladimir Putin, o Putin, inclusive, o cumprimentou pela vitória. A Marine Le Pen, da França, né, que é candidata lá agora para o segundo turno nas eleições na França, também o cumprimentou, e ele pediu ao Putin que fizesse o acordo de paz lá com a Ucrânia. Ele é a favor, assinou algumas sanções contra a Rússia, mas é contrário às sanções que envolvam petróleo e gás. Ele tem um contrato de 15 anos para que a Rússia forneça petróleo e gás para a Ucrânia. E aí, viu, Jéssica, fica aquela questão, peraí, mas o sujeito é de extrema direita e é, digamos assim, uma espécie de amiguinho do Putin, que é da Rússia? A Rússia não é socialista? Precisamos tirar isso da cabeça, né, socialista era a União Soviética, a Rússia é bem capitalista e o Vladimir Putin faz parte do consenso de Genebra. Consenso de Genebra é um consenso, uma reunião dos conservadores, que ocorreu em 2020 de forma virtual e que reuniu o Victor Orbán, Vladimir Putin, o Andrei Duda, da Polônia, o Jair Bolsonaro, aqui do Brasil, eles fazem parte desse mesmo clubinho que é o Consenso de Genebra. México, Hungria, também Suécia e Finlândia, e falar um pouquinho dessa questão da OTAN. Suécia e Finlândia estão, hoje, inclusive, falaram de, reafirmaram o encontro, o diálogo para poderem fazer parte da OTAN. Isso simplesmente acabaria com mais de 60 anos de neutralidade desses países. Ali na região em que eles estão, ali estão juntinhos, né? Se você pega o mapa, você vindo ali da esquerda para a direita do mapa, você vai ver a Noruega, esse aí é o da França que a gente vai entrar daqui a pouquinho, serve a Noruega, Suécia e Finlândia. E a Suécia e a Finlândia não fazem parte da OTAN, a Noruega faz. E eles agora, temendo esse avanço que o Putin realizou sobre a Ucrânia, estão discutindo se devem ou não entrar para a OTAN. E hoje, ainda, o Medvedev, que é o braço direito do Putin lá na Rússia, disse o seguinte, olha, se Suécia e Finlândia entrarem para a OTAN, fiquem preparados para ter um aumento de força militar no Mar Báltico, inclusive de armas nucleares. Mas eu acho que eles não precisam temer muito isso, não. A própria Lituânia falou isso. A Lituânia faz parte da OTAN, está ali na região. Falou, olha, a Rússia já fazia isso mesmo antes de alguém indicar que entraria para a OTAN. E olha o que aconteceu com a Ucrânia. Não faz parte da OTAN, foi invadida pela Rússia. Então, parece um caminho natural que Suécia e Finlândia, vão dar a resposta aí nas próximas semanas, mas parece um caminho natural que Suécia e Finlândia integrem a OTAN e aí isso faz um cerco em relação às pretensões da Rússia. Vamos ver o que acontecerá. Pois é, professor. Muitas atualizações aqui no nosso Sagres Internacional. Vamos então para o nosso tema de hoje, falar aqui sobre a eleição lá na França, professor. O Emmanuel Macron vai disputar, então, venceu, na verdade, o primeiro turno das eleições lá e vai disputar o segundo turno com a ultraconservadora Marine Le Pen. Vamos aqui, professor, contar aqui para quem acompanha o Tom Maior, né, como que aconteceu, como que Marine Le Pen e o Emmanuel Macron chegaram, então, a esse cenário de segundo turno. Quais foram os adversários aí que eles tiveram que passar para a gente chegar nesse contexto de segundo turno lá na França? Muito bem. Como sempre, eu gosto de ser, assim, bem didático. Então, primeiro vem o nosso mapinha aí, agora sim o nosso mapinha, que mostra a localização da França, né, afinal de contas, onde é que está a França, qual é o tamanho desse território, aí dá para a gente ver com clareza. Ela está entre a Espanha, desculpa, entre a Espanha e a Alemanha, também a Suíça, mais ao norte, vocês estão vendo ali Reino Unido, né, mais acima, a Inglaterra. Então, essa é a região da França, veja que é um território também considerável. Pois é, esse, podemos passar até para a próxima telinha. Nesse primeiro turno, aí, aí está, a gente até colocou. Tem o Jean-Luc Mélenchon, né, Mélenchon, ele teve 22% dos votos, ele é da esquerda. Então, eu fiz questão de fazer esse esqueminha, indo da esquerda para a extrema-direita. Então, a gente colocou todo o espectro político, e o que está de laranjinha são os dois que chegaram aí ao segundo turno. O Emmanuel Macron, que é um, poderia se dizer, de um social-democrata, é um partido de centro. A Valérie Pegues, que é de centro-direita, seria uma espécie de partido novo aqui para a gente, daria mais ou menos nessa linha. Aí está depois a Marine Le Pen, que com 23,1,2% dos votos foi para o segundo turno para disputar com o Macron. E está ali o Eczemur, que é a extrema-direita. Jean-Luc quase chegou, né, professor? Quase chegou, o pessoal até chorou, porque estava muito perto. Você vê que ficou por 1,1,1,1,2% para que houvesse um segundo turno entre a esquerda e o partido de centro, centro-democrata, né? Então, chegou muito perto ali. E esse primeiro turno, ele foi muito intenso, porque o Emmanuel Macron não compareceu em um debate do primeiro turno. E ele estava muito envolvido com essa questão da Ucrânia, com a guerra da Ucrânia, e aí que a Marine Le Pen cresceu. Marine Le Pen, para você ter uma ideia, ela tem uma visão que, poderíamos dizer assim, quase que fascista, né? Aquela visão bem de direita, extrema-direita mesmo. Tanto é que o Eric Zemmour não faz grande diferença com ela. O Eric Zemmour teve 7,7% dos votos, que provavelmente serão carreados para Marine Le Pen, né? Já o Melenstom falou que quer que os votos dele, da esquerda, todos vão para o Macron para evitar uma vitória da extrema-direita na França. Então, foi uma disputa muito acirrada entre eles. Imaginava-se que as pesquisas diziam que a Marine Le Pen teria 22%, 23% e o Macron 28%. Então, as pesquisas se confirmaram. Então, está ali certinho as pesquisas. Agora, houve um crescimento interessante do Jean-Luc, do partido de esquerda, que conseguiu 22%, muito pertinho ali de chegar ao segundo turno. Agora, o detalhe. Desses 22% que votaram no Jean-Luc, no partido dele, da esquerda, apenas 33% é que estão definitivamente favoráveis a votar no Emmanuel Macron. 23% falam em superar o espectro político, quer dizer, abandonar ideologias e votar na Marine Le Pen. Porque a Marine Le Pen, nesse período que o Macron esteve envolvido com a Ucrânia, muito mais para as questões externas, ela abandonou aquele discurso ideológico e resolveu bater duro na questão da distribuição de renda, no custo de vida, na inflação. E olha que com isso ela conseguiu, sim, votos. Conseguiu, inclusive, ser muito ágil no seu discurso e se descolar daquele apoio que ela tinha dado inicialmente ao Putin. Ela vai dizer, olha, eu sou a favor do presidente Putin nas ideias que ele tem de uma Europa mais livre, de países com maior autonomia nacional, mas fui totalmente contrária à invasão da Ucrânia. E esse discurso dela colou e ela está decolando aí. E aí o cenário, provavelmente, que a gente tem no segundo turno é de um segundo turno muito apertado e muito polarizado. A gente colocou até algumas imagenzinhas aí acerca disso. Está aí o jornal Le Figaro, né? Mostrando aí o Macron e a Le Pen, um novo duelo, né? Eles vão enfrentar. Pois é, professor. Ela adotou, então, um discurso mais suave, né? Bateu ali em questões de inflação, economia, que é pontos importantes, né? Para o povo francês. E já do outro lado, lá, Emmanuel Macron, teve ali uma polêmica, né? Uns conflitos, o pessoal do colete amarelo. Sim, você lembrou bem, Jéssica, exatamente. Olha, vou até só citar mais um elemento da nossa próxima imagem que eu coloco aí, que foi com relação à presença de eleitores nessa eleição de primeiro turno. Foi o mais baixo índice depois de 2002. Em 2002, foi 28,5% de abstenção. E desta vez, foi 25 e pouquinho. Veja que teve mais abstenção do que votos para Marine Le Pen, que teve 23,1% do percentual de votos. Então, lá na França, o voto não é obrigatório, né? Então, tem isso. E aí, você lembrou muito bem a questão dos coletes amarelos. O movimento que veio desde 2016, ele veio crescendo. O movimento de manifestação contra a alta tributação do governo. E é uma dificuldade, sim, que o Macron enfrenta. Então, parece que parte considerável desses votos dos coletes amarelos podem ir também, né? Colete amarelo é o nome desse movimento, porque lá na França, eles criaram lá um kit obrigatório. Caso o seu carro estragasse na rodovia, você teria que colocar um colete amarelo para você não ser atropelado, né? E aí, o pessoal começou a usar aquilo para se manifestar, para que é uma espécie de unidade. E aí, colou, reclamando das leis de aposentadoria, reclamando das tributações na França, reclamando do preço dos combustíveis. E aí, o movimento colou e criou-se uma espécie de um MBL, como a gente tem aqui, né? De um movimento, assim, pró mudanças mais progressistas na França, mais tendente para a centro-direita, e que parece que colou aí na Marine Le Pen. Professor, Marine Le Pen e Emmanuel Macron, né? Já disputaram eleição, né? Segundo turno em 2017. O que tem diferente de agora para aquele cenário de 2017? A gente pode considerar que é a mesma coisa? Ou tem muita diferença, assim, de cenário? Pois é, o cenário é outro. O que a gente tem de parecido aí é o fato de que são os dois, novamente, indo para o segundo turno. Mas se você me pergunta, como é que foi o segundo turno lá em 2017, né? Há cinco anos. O mandato de presidente na França é de cinco anos, né? E lá em 2017, o segundo turno foi bem diferente, porque Emmanuel Macron teve 66% dos votos. E agora, a projeção é de que provavelmente ele possa vencer com 38,5% dos votos, e a Marine Le Pen fica ali entre 32% e 33% dos votos. Mas isso é projeção. Pode acontecer uma surpresa. A Marine Le Pen pode conseguir votos, inclusive de setores que antes apoiavam a esquerda ou a centro-esquerda. Como a gente falou, 23% daqueles 22% que votaram na esquerda estão muito tendenciosos a darem o seu voto para a Marine Le Pen. Então, pode acontecer uma virada nesse segundo turno e muita gente está se arrepiando com isso. A outra questão é que, em 2017, a gente não tinha nem pandemia, nem guerra da Ucrânia. Então, esses dois novos elementos mudaram muito o cenário, tanto internacional quanto nacional. Veja, nós tivemos aí, estamos ainda em plena pandemia, com casos que diminuíram, é bem verdade, mas a pandemia gerou um gasto tremendo para o Estado. A política fiscal do Estado vai ter que mudar, tem que ver como é que isso será feito. E a Marine Le Pen está vendendo um discurso meio fácil de aumento de ajuda, dos recursos, não está dizendo de onde é que tira, parece aqui no Brasil. O cara faz a promessa curiosa que isso cola nas pessoas, tanto aqui quanto lá, e isso acontece. O Emmanuel Macron está dizendo que ele não pode ser responsável de forma fiscal, mas faz lá as suas propostas. O que tem de diferente na proposta da Marine Le Pen e da proposta do Emmanuel Macron? Você disse bem que ela moderou o discurso, moderou bastante, mas ela continua com o discurso xenofóbico, populista, ela é contrária à permanência da França na OTAN, e ela é contrária a que as leis da França sejam submetidas às leis da União Europeia. E fala até mesmo em abandonar a moeda, o euro. Tem gente que fala de Frexit. Frexit seria um termo para lembrar o que foi o Brexit, que foi a saída do Reino Unido da União Europeia. Então, a Marine Le Pen já falou até de fazer um plebiscito entre os franceses para a retirada da França da União Europeia. Por outro lado, o ponto que pega do Emmanuel Macron é que ele propõe a aposentadoria a partir dos 65 anos, e a Marine Le Pen propõe aos 62. Isso pega um pouco. Mas, por outro lado, o Macron propõe um aumento do rendimento dos aposentados, das aposentadorias. Então, eles vão ficar nessa briga. Você vê que a coisa está voltando muito mais para o aspecto interno. O Emmanuel Macron achou que ele poderia usar a figura de estadista, de alguém que está tentando a paz internacional, do protagonismo da França diante da União Europeia, como um elemento que poderia garantir a ele votos. Não garantiu. A discussão vai ficar em torno mesmo de questões internas, principalmente preço dos combustíveis, aposentadoria, planos de saúde. Professor, vamos analisar assim também quais seriam as implicações dessa eleição da França para a Europa. Tem motivos realmente para a OTAN, para a União Europeia, temer de alguma maneira essa vitória da Marine Le Pen? Pois é. Aí sim. Veja, a gente pode vir relacionado. Relacionar, não vou nem dizer vincular, mas relacionar a vitória do Victor Orbán, da extrema-direita lá na Hungria, seu quarto mandato consecutivo, quinto mandato dele na Ucrânia, perdão, na Hungria, quinto mandato do Victor Orbán na Hungria e o quarto consecutivo. Tá, mas o que isso tem a ver lá com a Marine Le Pen? É que ambos são de extrema-direita, ambos têm um discurso muito afinado, ambos com um discurso conservador, contra o islamismo, contra imigrantes, e de questões muito restritivas e algumas até, eu diria, antidemocráticas. Então, há uma ameaça, sim, porque tanto a Marine Le Pen quanto o próprio Victor Orbán já se colocaram de forma bem frontal à União Europeia. Então, a União Europeia está em risco. A gente já teve lá a saída do Reino Unido. Caso a Marine Le Pen vença na França e, juntamente com o que ocorre hoje na Hungria, a gente pode dizer que aí a União Europeia fica ferida de morte. O governo na Alemanha, os dois carro-chefes da União Europeia, só para a gente entender, são a Alemanha e a França. O governo na Alemanha do Olaf Scholz é um governo democrata, um governo mais progressista. Eles agiram em parceria com a França. Caso a Marine Le Pen vença, nós vamos ter um divórcio nessas relações também. Então, é muito preocupante não só para a União Europeia, não só para os destinos da OTAN, que é uma liga militar, da qual a França faz parte e é um membro importante, mas eu diria até, viu, Jéssica, para a democracia no mundo. Isso pode respingar aqui também na América. Esse pessoal era muito afinado com o Donald Trump. A gente pode ter até uma volta de Donald Trump nas próximas eleições nos Estados Unidos, por exemplo. Pois é, professor, só mencionou uma coisa que eu até fiquei meio preocupada. É possível, se a Marine Le Pen vencer as eleições, a saída, da possível saída da União Europeia, ela estaria em risco de morte. Isso também traz implicação para a gente aqui, de alguma maneira? Sim, para tudo, porque veja que até em questão de políticas ambientais, todo aquele discurso que a gente já vê da direita aqui no Brasil, é esse discurso que reflete o que acontece lá fora, o que ocorre lá no exterior. Então, você imagina que isso pode gerar um impacto muito grande. Ela fala, inclusive, em fechar usinas de produção de energia solar e eólica para investir em hidrogênio. O hidrogênio é uma saída, inclusive o chamado hidrogênio verde, que é um método próprio para se produzir hidrogênio. É uma saída para os combustíveis à base de carbono. Mas, na verdade, a gente ainda está um pouco longe de fazer com que isso substitua. Então, se você elimina as fontes alternativas, a gente vai voltar para o combustível, para a prevalência do combustível com base do carbono, as fontes de carbono, que são altamente poluentes. Há também, por parte dessa direita, um negacionismo em relação às questões ambientais, a questão de que há um aquecimento global. Então, tudo isso vai pesar, tudo isso pesa na balança e pode sim se refletir em eleições em outros lugares do mundo. Vamos acompanhar. Está pertinho, é dia 24 de abril, é muito rapidinho. O primeiro turno foi dia 10 de abril agora e no dia 24 de abril, está pertinho, a gente já vai saber que destino vai ser esse da França, como é que isso vai repercutir na Europa e, por que não dizer, no mundo. Vamos acompanhar, então, professor. Muito obrigada pela participação aqui no Tom Maior, nesse Sagres Internacional. A tendência, então, é de um segundo turno equilibrado. Muito equilibrado e, olha, pode ter virado. Vamos ver o que acontece. Quero agradecer poder estar aqui mais uma vez. Espero que as nossas informações tenham sido de valia para todos que estão nos ouvindo. Agradecer o Sistema Sagres de Comunicação e todos que trabalham aqui e pedir que vocês fiquem ligados no nosso podcast do Sagres Internacional. Estão em todas as plataformas, os tocadores de podcast. Nos acompanhem aí e nos dêem aquele apoio. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Esse aqui é o professor Norberto Salomão, historiador, professor de geopolítica, nesse que foi mais um Sagres Internacional. Sagres Internacional. Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas.